O ponto inicial do trabalho foi introduzir um dispositivo luminoso no volante e fazer fotografias de longa exposição para registrar o movimento do volante no espaço. Avançámos para o passo seguinte que foi introduzir os sensores nas raquetes para poder provocar acontecimentos sonoros e visuais na forma de vídeo, de luz. Um híbrido primeiro de light painting ou light drawing, basicamente, e depois introduzir essa componente mais tecnológica e eletrónica do sistema de rádio e do sensor. Avançámos. Avançámos. O primeiro de décisel. O primeiro de décisión é Artifiki. O primeiro de décision. O primeiro de décision. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri